Eu tava dançando, vi ela chegando, novinha, delícia demais Polipinada, perna assarada, meu Deus, ela desce demais Mulher envolvente, cara saliente, marquinha chamando atenção Quando ela parar, eu vou pedir Vamos namorar o wi-fi, vamos namorar o wi-fi, vamos namorar o wi-fi Uma dançando, que assim também é boa demais Vamos namorar o wi-fi, vamos namorar o wi-fi